Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em 2015, a expectativa de vida do brasileiro era de 75 anos, 5 meses e 26 dias. Um aumento de 3 meses e meio em relação a 2014. Em média, as mulheres vivem 7 anos a mais que os homens. Esses dados do IBGE servem, por exemplo, como referência para o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do regime geral de previdência social. E mudando de assunto, o ataque de manifestantes ao prédio do Ministério da Educação vai custar mais de R$ 170 mil aos cofres públicos. A repórter Mara Knup traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Mara. Oi, Leandro. Olá para você. Bom dia. Olha, e essa é uma avaliação preliminar do Ministério da Educação, que calculou os prejuízos em R$ 172 mil e R$ 800 o custo para a recuperação de materiais e equipamentos destruídos por um grupo de vândalos à sede do Ministério. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que os responsáveis pela invasão e pela depredação do prédio do Ministério vão responder criminalmente pelo ato de vandalismo. Só para lembrar, Leandro, na terça-feira, manifestantes encapuzados destruíram móveis, computadores, vidraças do MEC. Eles também destruíram um carro oficial, caixas eletrônicos, roubaram extintores de incêndio, bancos, cadeiras. Enfim, segundo o ministro, foi um ato de violência e vandalismo contra os servidores públicos e contra o patrimônio. Vamos ouvir o ministro. Todo mundo tem o direito de protestar, isso é absolutamente assegurado a qualquer cidadão, mas o protesto tem limite. Ele tem que atender a princípios como a preservação da integridade física das pessoas, do direito de ir e vir e principalmente também da preservação do patrimônio público, que foi totalmente aqui depredado e danificado. Contabilizar os prejuízos e também pedir punição dos culpados. Eu vou encaminhar aqui as autoridades competentes, seja a Polícia Civil, Polícia Federal, para que se apure os que são culpados por tamanha agressão ao patrimônio público. E destruição às entidades e pessoas que foram parte desse processo de vandalismo tem que ser responsabilizadas criminalmente, porque isso realmente não pode acontecer. Vamos agora ao Palácio do Planalto saber a programação do presidente Michel Temer para esta quinta-feira. João Pedro Neto está lá e tem as informações para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Olha, a gente segue aqui no Palácio do Planalto acompanhando a agenda do presidente Michel Temer nessa quinta-feira. O presidente está reunido nesse momento com cinco governadores aqui no Palácio do Planalto, os governadores do Distrito Federal e de outros quatro estados. Essa reunião começou pouco depois das 11 horas da manhã e ela segue acontecendo. Nesse momento participam, portanto, os governadores do Distrito Federal, do Pará, do Piauí, de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Também participa da reunião o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. A gente lembra que, ao longo das últimas semanas, o governo federal tem realizado reuniões com os governadores e também com representantes dos governos estaduais para tratar, em especial, da crise fiscal que atinge muitos estados da federação. Essa reunião, portanto, segue acontecendo nesse momento aqui no Palácio do Planalto. Depois, na parte da tarde, o presidente Michel Temer segue para São Paulo, capital, onde já no final da tarde ele participa da Brasil Opportunities Conference 2016, a Conferência de Oportunidades do Brasil, numa tradução literal, que é promovida, essa conferência, pelo Banco de Investimentos norte-americano JP Morgan, que é líder mundial em serviços financeiros, no setor de serviços financeiros. De acordo com o Banco JP Morgan, que promove essa conferência, O objetivo é discutir oportunidades de negócios e de investimentos no Brasil e também as perspectivas para a economia brasileira. E devem participar, esse evento deve reunir cerca de 800 representantes, delegados, investidores e empresários de várias regiões do mundo. Só para completar, mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer já manteve duas reuniões, uma com os senadores José Aníbal e Cristóvão Buarque, e a outra com o diretor-presidente mundial da holding de caminhões e ônibus do grupo Volkswagen, o Andreas Hengstler, e também com o presidente do grupo Man América Latina, uma fabricante de automóveis comerciais das marcas Volkswagen e Man. Leandro, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E olha, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, fechou um acordo para cortar a produção do óleo em mais de um milhão de barris por dia. A decisão fez o preço do produto subir no mundo todo. As ações da Petrobras registraram alta de mais de 10% na Bolsa Brasileira. A decisão é a primeira em oito anos e visa incentivar a alta dos preços. Segundo a Petrobras, a empresa não vai mudar a estratégia de produção prevista no plano de negócios e gestão. Para o presidente da Petrobras, a fase agora é de recuperação financeira. Nós vamos precisar aí de uns dois anos e depois desses dois anos a empresa volta a crescer. E no final desse período de cinco anos nós vamos ser uma empresa que vai estar produzindo cerca de 3 milhões e 600 mil barris de óleo equivalente, o que significa petróleo e gás. E obviamente com este crescimento, sem dúvida, seremos capazes de pagar mais impostos, de gerar mais emprego e renda. Mudando um pouco de assunto, o governo colombiano solicitou apoio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil. Dois técnicos do CENIPA vão acompanhar as investigações sobre a queda do avião com a delegação da Chapecoense. E vamos agora ver imagens feitas no mundo todo em homenagem às vítimas do acidente. Desde ontem, o Palácio do Planalto está iluminado de verde e branco, que são as cores do time catarinense, assim como estádios de futebol, prédios e monumentos em todo o Brasil e também nas principais cidades do mundo. A tragédia da Chapecoense deixou 71 mortos entre jogadores, comissão técnica, jornalistas, convidados do clube e tripulantes. Nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto